Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Tomahawk, dessa vez eu trago mais uma análise de gameplay pra vocês, esse aqui que é o game entre o Hammit, que tá com o nome Random, 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 o antigo nick dele era eu só jogo Random, uma coisa assim, contra o Desperon, que pelo que eu pesquisei é um jogador de Starcraft, joga Starcraft, não sei se tá jogando mais Starcraft, mas é um jogador de Starcraft, eles tão se enfrentando numa Pautai, o Desperon está de ingleses, o Hammit está de chineses, eu vou adiantar um pouquinho o jogo nessa parte inicial, eu gostei desse jogo porque o Desperon vai fazer uma jogada, vai fazer um Drush, né, Inglês e Sacro Impédio são duas civilizações que tem acesso ao Homem de Armas de Vanguarda, o Homem de Armas na Idade das Trevas, e eles vão puxar agora, apesar de ser uma unidade super cara, né, custa 100 de, custa 100 de comida, ele vai conseguir encaixar dois ali, então a gente tem a possibilidade de um Drush em alto nível realmente confirmada, ele vai tirar dois Homens de Armas aqui agora, e vai tentar já atacar o Hammit no segundo minuto de partida, então você já vem inicialmente muito forte pra cima do seu adversário, pra você ver como em inglês eles têm sim mais boas opções, além da, é, além claro dos Arqueiros, então eles vão puxar aqui, vai vir com esse Homem de Armas, já vai começar atrapalhando aqui agora a comida, né, do Hammit, vai impedir inclusive que ele colete todos esses, esses servos, vai vir pra cima aqui, vai tentar impedir que o Hammit pegue esse campo de mineração, vai vir o segundo Homem de Armas agora, já foram 200 de comida que ele gastou o Deskeno aqui na Idade das Trevas, então o Hammit não vai conseguir coletar esse ouro aqui, lembrando que agora o funcionário do Império também custa ouro, tá, então, precisa coletar esse ouro inicial com os chineses, ele vai inclusive tentar coletar nesse ouro aqui em cima, coletar nesse ouro aqui em cima, e vai puxar, é, já vai puxar os Amens de Armas aqui pra essa parte, então você vê, tem 3, 4 minutos de partida, né, e a gente já tem um dano bem substancioso dado, não conseguiu eliminar nenhum aldeão, entretanto, né, vai recuar esse aldeãozinho aqui vai sair com menos da metade da vida, e ele vai conseguir clicar pra Idade Feudal com 4 minutos, né, deixa eu dar uma olhada bem na build, são 5 aldeões aqui na, são 5 aldeões na madeira, 5 aldeões no Gold, e ele tem outros 11, 8 aqui agora, coletando food, e mais 3 aqui, né, sendo 11 o total de aldeões aqui, o Hammit ele vai fazer uma build um pouco mais lenta também, porque ele vai fazer uma build de 2tcs, e o que que é importante notar, é, nessa build, que vai ser preponderante pra esse jogo, né, é, os chineses, assim como a Bácida também, eles não tem muito, eles não tem muito, olha, olha os soldados escondidinhos atrás do ouro, os chineses, assim como os Abácidas, e, e até mesmo o Delhi, eles não tem muitas unidades pra bater de frente com o Homem de Armas, na Idade Feudal, Homem de Armas é uma unidade que, é uma unidade que é muito forte contra arqueiro, é uma unidade que tem muita vida, tem 100 de vida, é uma unidade que tem bastante dano também, e é uma unidade que ela é, tem bastante armadura também, é uma unidade que é completa, tipo um knight, na verdade, desmontado, é, então qual que é a opção pra essas civilizações, né, é jogar defensivo, precisa jogar defensivo contra esse tipo de unidade, é, tentar ir pra Idade dos Castelos, e aí puxar as unidades fortes contra eles, então o que que o Hammit, ele criou aqui, né, ele vai fazer uma build de 2 town centers, olha como estão perto desses town centers, com o Barbacan do Sol protegendo, aqui desse lado, vai segurar aqui nessa parte, pra não ser flanqueado, mas olha só como que tá a estrutura da base dele, né, cria uma estrutura em que o inimigo, ele tem que vir embaixo desses, de tudo, de toda essa estrutura aqui, pra brigar, é, é claro, que você sempre pode fazer os ariates, mas daí você tem os aldeões, né, é, você tem os aldeões pra brigar, então vai começar a atirar muito o Homem de Armas aqui agora, já tem aqueles, aqueles Homem de Armas iniciais aqui, tentando quebrar esse portão, traz um aldeãozinho, pra, é, construir torres, lembrando que os ingleses, eles, tem um bônus de 25%, de 20%, 20% ou 25%, acho que é 25%, de velocidade de ataque, quando eles estão na rede de castelos, a rede de castelos é essa aura aqui, né, que os, as torres, elas criam, na qual os arqueiros, e, acho que só os arqueiros, na verdade, os arqueiros, eles têm, mais de 25% de velocidade de ataque, quando influenciados pela, é, quando influenciados pela rede de castelos, e olha só, já então iniciou aqui a dinastia Song, né, então, que libera o Zengnu, que é uma unidade que, apesar de não ter um grande dano contra o Homem de Armas, ela lança, ela atira muito rápido, ou seja, consegue causar esse, consegue segurar mais ou menos, se micrado muito bem, mas não, olha só, o, o Homem de Armas também recebe bônus da rede de castelos, não sabia disso, e o Zengnu, ele, o Zengnu, ele também é counter de arqueiro, né, então, em inglês, eles podem tirar os arqueiros, o Zengnu contém o arqueiro, mas ele não é exatamente o counter do Homem de Armas. Realmente vai tentar, trazer, causar algum dano aqui, ele tá supervisionando este, ah, campo de arqueiros, ou seja, produz, ah, 200% mais rápido, quando tem um funcionário do Império supervisionando, o que é bom pra ele se defender, né, porque ele consegue tirar unidades rápidas aqui, vai conseguir eliminar um aldeãozinho, vai conseguir atrapalhar aqui a economia do, ah, do vermelho brevemente, ele já tá com dois town centers e com a dinastia Song, só um parêntese aqui, vamos lembrar então que o Hammit, ele está produzindo aldeões 35% mais rápido, ele não tem a melhor, ah, potência militar agora, mas ele tem a melhor potência econômica, deixa eu colocar aqui na renda por minuto, pra vocês terem uma noção, 750, ah, de comida por minuto contra 525, 300 de ouro por minuto contra 195, perdendo somente na produção de madeira, tá bem de noite agora, pessoal, desculpe pela, parecia com sono, mas enfim, já vai puxar então o Arith, tá aqui com os MAs, então o Hammit consegue se defender, claro, com, ah, com os aldeões, contagem de aldeões, 46 para o Hammit, contra 34 do Desperon, tá, então realmente já está bastante à frente, aí, em, ah, em termos de número de aldeões, lá vem, o Desperon acabou se atrapalhando aqui, mandou o Arith muito na frente dos MAs, quase perdeu ali para os aldeões, lembrando que o aldeão, ele consegue quebrar, com, com certa facilidade, as armas de cerco, já está preparado aqui agora, com os Enginus, vem ali para cima, está sendo protegido por dois Town Centers aqui agora, e eu acho que o Barbacã do Sol também pega aqui, pega, ó, então tem três prédios aqui, protegendo essa área, os aldeões aqui do lado, vão conseguir eliminar esse Arith, não sei se agora ou daqui a pouco, mas eles vão conseguir eliminar esse Arith, continua sendo protegido pelo Town Center, entra de volta aqui nessa área, lembra que eu falei daquela estrutura defensiva que o Remedy construiu, olha só, o Barbacã pega toda essa parte aqui, esse Town Center pega toda essa parte aqui, vocês conseguem ver a linha aqui, os pontinhos, e esse Town Center pega toda essa área aqui, e o Vermelho tem que trazer os homens de arma, na verdade ele não tem que trazer, mas enfim, para brigar com esses Enginus, ele tem que trazer aqui no meio os Ruscaus, porque ele fala Ruscal, deixa eu ver se eu... tem que trazer os Homens de Armas, os Ruscaus dele, aqui para debaixo desses Town Centers, tem que fugir sob fogo pesado aí, de Town Center, Zing Inu e tudo mais, dá uma olhada na quantidade de Eldeões, 38 para o Destro, e 54 para o Remedy, vai matar na base do Zing Inu aqui, o Arith, enfim, continuando na pressão aqui agora, vai puxar um fosco avançado, vai querer trazer, claro, a rede de castelos para cá, talvez teria sido uma abordagem melhor para o Vermelho, começar mais metódico, e destruir a Academia Imperial, daí destruir esse Town Center, tudo bem que esse Town Center aqui tem muito mais vida, né, que o Town Center secundário, então talvez tenha sido por isso que ele veio para cima daquele Town Center, né, hum, fico pensando no que outro tipo de abordagem ele poderia ter, Enfim, enquanto ele vê que o exército realmente está aqui na frente, vai tentar retornar com esses, com esses soldados aqui, novamente estão sob fogo pesado de Town Center, quase pegando aí a barbacã do sol, vai recuar, conseguiu atrapalhar só um pouquinho a coleta de madeira, a coleta de comida, realmente lá vem ele com V26 agora, a Zing Inu, e ele já está com a primeira tecnologia de dano de Arqueiros, né, economicamente 65 Aldeões contra 42 Aldeões. Agora está começando a atirar esses Jinetes, o Jinete ele tem bastante vida, né, tem 125 de vida, tem uma armadura bacana contra flecha, tem dano contra Arqueiros, e ele também tem 10 mais 3 de dano contra a construção. Então é uma unidade boa para atirar essas torres, para combater os Arqueiros, e para fazer uma parede mesmo contra os Fuscaus, enquanto eles, enquanto os Arqueiros tiram dano. Então ele vai remover esses postos avançados aqui, do vermelho. Dá uma olhada na pontuação, a gente pode ver que o Desperon, ele está com 1.800 pontos, né, enquanto o Hamid já tem 2.400. Isso é puramente força e potência econômica dos chineses. O Desperon, ele está com 1 Town Center, é claro, está com 43 Aldeões, agora, nesse exato momento, o Hamid já tem 78, a população do Hamid já é 124. E do Desperon é 78 apenas, né. Então, apesar de, por boa parte da partida, o Desperon ter sido o cara que ditou o ritmo do jogo com os seus ataques, com a sua... entrando na base do Hamid duas vezes, forçando aí torres avançadas, etc. O Hamid parece que anda no controle econômico da partida, que é o grande dilema do Age of Empires, né. Desculpa, recebi uma ligação no meio da... da gravação. Não é a primeira vez que isso acontece. Vamos lá. Então, puxa pra aqui agora o Hamid, a vez do Hamid dar as cartas aqui, né, vai se dar de cara aqui, então com o Desperon tentando subir uma torre defensiva, com seus arqueiros aqui nessa parte. Tem alguns M.A.s ali no meio, ó. Você pode ver, tem acho que dois ou três M.A.s. Minto, tem mais. Tem uns seis M.A.s aqui. Nessa parte, vai tentar recuar os arqueiros, lembrando que o Jinete, ele tem dano bônus contra arqueiros. E vai colar os Zangnus nesses arqueiros aqui pra eliminá-los todos, mas também é uma briga... Essa briga aqui é um massacre pra ambos os jogadores, né. A vitória do Hamid aqui, apesar dele perder, como vocês podem ver, ele vai acabar recuando, é o seguinte, é muito mais caro pro Desperon montar esse exército do que pro Hamid, por causa da economia. O Hamid já tem 87 ordeões, enquanto o Desperon ele tem 45, ou seja, é muito mais penoso pra ele montar todo esse exército aqui porque ele perdeu, né, porque ele perdeu a maior parte dos arqueiros. Eu não sei dizer se ele perdeu a maior parte dos homens de arma. Deve ter perdido pelo menos uns três ou quatro aqui. É muito mais caro, é muito mais pesado pro Desperon montar esse exército aqui de volta. Ou seja, ele vai atrasar, se ele quiser ter um exército grande agora, ele vai atrasar pra ir pra idade dos castelos, ele vai atrasar pra ir pra idade imperial, ele vai atrasar, ele vai atrasar a pigreja de economia, ele vai atrasar a pigreja da ferraria mesmo, enquanto o Hamid, ele consegue repor essa força muito mais rapidamente e com muito mais tranquilidade, pois tem uma produção econômica gigantesca. Agora é a vez do Desperon, do contra-ataque, do contra-ataque do Desperon, novamente vai ser rechaçado por aquela mesma velha estrutura defensiva aqui que o Hamid montou. Então, Barbacan, Town Centers e tudo mais, mais os Enguinos no meio vão obrigar o Desperon a recuar. O Hamid imagino que já deva ter recurso pra clicar pra idade dos castelos. Bota só um pouquinho de food. Desperon sobe o seu segundo Town Center pra tentar competir, mas vamos lembrar que a Dinastia Song a produção de ideões é 35% mais rápida, a Dinastia que estava realmente neste momento. Puxa aqueles jinetes, alguns jinetes aqui atrás. Vai puxar aqueles jinetes aqui agora pra dar uma atrapalhada, pra manter o Desperon na sua própria base enquanto vai, ganha tempo pra passar de era. O próprio Desperon já passou pra idade, já está passando pra idade dos castelos, está com este marco aqui no meio da Torre Branca, que é um castelo com todos os upgrades dos ingleses. Todos os upgrades não, acho que mais alcance na verdade. Dos ingleses, todos os upgrades, salvo engano, é o Palácio de Berkshire. Ah, acho que é isso. Enfim, vai puxar aqui agora e já está coletando pedra para subir uma torre de homenagem. Deixa eu ver se ele já tem. Muito perto disso. Vai subir uma torre de homenagem aqui no meio para fazer frente a essa, ao Palácio, a Torre Branca. porque justamente se o adversário ele traz o castelo para ter um controle físico dessa parte do mapa, a melhor resposta é justamente você fazer o mesmo, tentar manter o controle dessa linha. então a gente tem basicamente uma linha de frente aqui cuja divisão é esse local sagrado, inclusive. É curioso que ficou bem no meio do local sagrado e tudo mais. Enfim, já vem trazendo então aqui mais exército. Agora a Cavalaria Pesada para conterar justamente a infantaria pesada dos ingleses. Está coletando relíquias aqui agora o inglês para ter aquela reina de ouro a mais. Vamos dar uma olhada antes da gente ter um enfrentamento na economia. 138 para o Hamid contra 73. Tem mais que o dobro já. Mais que o dobro? Não, quase o dobro. Quase o dobro. Eu não sou tão ruim em matemática assim. Quase o dobro da população. A gente pode falar que praticamente o dobro da pontuação tem o Hamid aqui agora. Então, consegue produzir unidades com muito mais tranquilidade. Enfim, já vem trebando aqui e consegue produzir exércitos com muito mais facilidade. Tem guardado o exército aqui agora na eventualidade de um ataque. O inglês ainda traz as relíquias vem se escondendo aqui. Talvez a gente já tenha o primeiro grande enfrentamento nessa partida nesse momento aqui. Então, olha, o Hamid já está full pop, está com 200 de população. O Desperon está meio longe disso ainda, 130 de população por enquanto. Então, só nisso a gente já consegue ver a potência dos ingleses. O Desperon acaba pegando aquela alíquia logo debaixo do nariz do Hamid. Tem Trabuco saindo aqui por esse lado também. E a Idade Imperial. Lógico. Estava comentando há momentos atrás, acabei não vendo porque estava na Câmara do Desperon. E a Idade Imperial. Muito mais recursos. uma produção absurda, 140 Aldeões. Então, já vai para a Idade Imperial. Logo mais vai ter as unidades com muito mais upgrades. As unidades de Elite da Idade Imperial. Enquanto o Desperon aqui está quase 2 mil pontos atrás. Então, chega a Idade Imperial agora. E esse é o momento que o Desperon tem que tomar uma decisão porque agora ele está completamente atrás. já estava atrás por boa parte da partida. Acho que ele tinha noção disso, mas agora ele está definitivamente atrás. Uma era, logo mais as unidades do Helmet estarão de Elite. Então, eles estão nessa abertura de Trebe aqui. Quanto mais eles perdem tempo aqui, os ingleses, mais upados ficam os chineses. Então, entra o upgrade do Zeng no de Elite e vai entrar o upgrade da armadura. entre o upgrade da cavalaria, Delete. Zeng no Delete? Zeng no Delete. E agora ele vem para cima. Vem para cima. Vai lutar embaixo dele. Vai lutar aqui no meio mesmo, sob alcance dele. eu acho que aqui tem uma intersecção do alcance de ambos os prédios. Tem. Apesar dos chineses serem bem menores, claro. Vai mandar a cavalaria, não tem medo de brigar nem com os pequenos, a cavalaria dele já está de Elite, está com muita armadura, vai tentar subir agora mais uma torre de homenagem, o Helmet. Eu acho que essa torre aqui não vai subir, inclusive, vai perder boa parte da sua cavalaria, mas conseguir eliminar toda a infantaria da rede de castelos. Então, ataca mais rápido, está se curando aqui. Tem alguns crossbowls aqui atrás, o besteiro, que está dando um bônus contra a cavalaria, os Enginus estão destruindo os arqueiros do Desperon, mas, por enquanto, uma pequena vitória técnica, uma vitória tática para o Desperon, que consegue causar um recuo das forças do Helmet, mais uma vitória estratégica para o Helmet, que acaba matando muitas unidades do seu adversário enquanto ele pode repor. Isso aqui quer dizer o quê? Que o Desperon continua na idade dos castelos. Então, o Desperon está lutando uma luta praticamente perdida agora, como vocês podem ver, a produção do Helmet é absolutamente insana, enquanto o Desperon, para conseguir brigar, ele tem que gastar todos os recursos que ele tem. Vamos dar uma olhada. Todos os recursos que ele tem, ou seja, vai demorar mais ainda para chegar na Idade Imperial. E se ele para de produzir para ir para a Idade Imperial, ele perde o jogo. Ele sabe disso. Então, é uma simples... Agora, é uma simples questão do Helmet jogar exército para cima e forçar brigas para o Desperon perder unidades, porque as unidades militares do Desperon são muito mais caras que as unidades do Helmet, devendo ao custo que elas trazem para a economia de uma maneira geral. Então, vai botar uma escaramuça aqui atrás. Vai acabar recuando o Helmet aqui. Eu acho que o Helmet poderia vencer aqui essa briga, francamente, mas acabou optando por preservar as unidades e vai lutar aqui nessa parte em que ele está brigando com a Torre Branca. Vai estar quase destruindo a Torre Branca. E a partir do momento que ele conseguir destruir essa Torre Branca, ele vai conseguir brigar com bastante tranquilidade aqui embaixo. A Torre Branca tem bastante dano. Vai tentar subir mais uma Torre de Hemenagem aqui na frente. Não vai conseguir. Olha só, a Torre Branca matando os aldeões aqui. Tentou construir uma aqui, não conseguiu. Tentou construir outra aqui, não conseguiu. Nossa, bastante escombro, né? Vai tentar recuar aqui nessa parte agora, 10 minutos. sem a ajuda da Torre Branca, o Remmet já tem tranquilidade para vir para cima de fato. O Zangnu, como eu tinha falado, ele destrói o arqueiro quando ele está no alcance. E aí agora vem Ninja Abelha, enfim, não tem mais a ajuda da Torre Branca que o GG. Que partida, inclusive, parabéns ao Remmet, por ela, conseguiu se defender formidavelmente daquele Drush, daquele Rush na Idade das Trevas do Desperon e foi numa build econômica defensiva. Eu acho que, inclusive, é algo que o pessoal aqui do canal gosta muito de ver, que são essas gameplays mais defensivas. Então, enfim, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou da tática dos dois jogadores e até a próxima. Tchau.